Olá amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, seja bem-vinda à tua Agenda Astral. Esta semana, desde o dia 19 até o dia 25, vamos ter uma série de acontecimentos muito importantes a ocorrer nos céus, em cima da energia de touro. E por isso, vamos ver neste vídeo em que área de vida é que esta energia vai calhar para ti e como é que tu vais poder aproveitar para tirar partido desta fantástica ligação entre os planetas. Como sempre, tenho a companhia das minhas cartas de astrocartumância para que podermos ajudar a compreender melhor estas situações astrais. Vamos lá então! Os meus amigos touro! Oh, meus amigos tourinho, para vocês esta energia espetacular está a calhar na vossa constelação. E antes de mais, deixem-me começar já a desejar-vos os felizes aniversários, porque vocês vão começar todos a fazer anos, obviamente, não é? Então, cá está a vossa energia a ser movimentada e vocês sabem o que é que isto significa, não é? Que vocês têm um talento espetacular, mas que esse talento tem que vir cá para fora. Esta área que vai ser tocada por os planetas todos em cima da vossa constelação, é a área que tem a ver com as vossas iniciativas e com a apresentação que vocês fazem perante o mundo. E eu lembro-vos que vocês são pessoas que realmente têm um grande potencial, mas às vezes ficam ali um bocadinho sentados à sombra da bananeira. Aquela coisa da zona de conforto. Quer seja para iniciar algo, porque às vezes custa sair da zona de conforto e muitas vezes custa entrar no desconhecido, entrar em algo que nós não sabemos como é que vai correr e por isso sair da nossa segurança. Mas, se vocês perceberem que existe grande potencial dentro de vocês e que quanto mais vocês permitirem esse potencial sair cá para fora, mais vocês vão descobrir que afinal não era assim tão difícil quanto isso, que afinal vocês aprenderam o que era necessário para poderem seguir em frente e levaram avante as vossas ideias fantásticas e viram esses talentos todos a saltar cá para fora. Mas também no corpo físico era muito importante vocês prestarem atenção, porque podem aproveitar esta altura para dar aqui um check-up na vossa imagem pública, ok? A vossa imagem física ou o vosso corpo físico pode ser moldada nesta altura, seja para começar aquela dieta que vocês tanto queriam, seja para fazer ginástica e movimentarem-se um pouco mais, seja mesmo até para vocês começarem uma nova alimentação, seja mais saudável ou mesmo uma nova atitude perante a vossa imagem, como por exemplo cortar o cabelo, comprar uma roupa nova, etc, etc. Mas lembre-se de uma coisa muito importante, não é o exterior que vai deitar o vosso valor, é vocês, dentro de vocês, a acreditarem nos vossos talentos, a gostarem de vocês e quando vocês se gostam, o mundo vai ver essa energia. Porque às vezes podemos ter uma pessoa muito bem vestida, muito bem penteada e que nos chama completamente a atenção, passa ao lado e ninguém repara nela. E às vezes uma pessoa que até nem está assim tão arranjada, por causa da sua energia brilhante, essa sim vai chamar mais a atenção e vai obter mais resultados. Por isso é que era muito importante vocês, sim, aproveitarem esta energia, fazerem aqui então uma remodelação mesmo até em termos da vossa imagem pública, mas sempre lembrando que o verdadeiro valor está dentro de vocês e não fora, ok? As cartas das trocatomãs estão-me a chamar a atenção para uma questão muito interessante. Como eu vos disse na semana passada, o Marte está a passar em cima de gêmeos na vossa casa, que tem a ver com o lado mais sensitivo, com o lado mais espiritual. E normalmente vocês são um gêmeo de pessoas que têm uma mente bastante ativa. Não é propriamente para fazer, aliás, não é movimentação fora, mas uma movimentação dentro, ok? Às vezes pode ser um bocado complicado para vocês lidarem com tanta energia mental, com tantos pensamentos e pode às vezes, de alguma forma, vocês sentirem-se um bocado desfocados ou perdidos ou indecisos. Com Marte a passar aqui dentro desta área, pode aumentar toda esta questão, o que faz com que vocês se sintam desfocados. E isto pode fazer com que vocês depois não tenham energia suficiente para poder lidar com esta movimentação que vai ocorrer na vossa constelação. Por isso, a primeira coisa a fazer é focarem-se, é silêncio mental, é estarem calmos, é deixarem fluir, é estarem de uma forma mais consciente em relação aos vossos pensamentos. Quando vocês conseguem, de alguma forma, ter a cabeça mais em ordem, não deixarem com que seja ela a tomar conta de vocês, tipo uma criancinha mal educada, vocês conseguem estar muito mais em paz, o que depois vos permite ter energia suficiente para vocês poderem aproveitar os outros planetas na vossa constelação e fazerem mudanças em termos de apresentação, corpo físico e em termos de iniciativas nas vossas vidas, ok? As cartas só me chamam aqui a atenção para isto, por isso, é desapegar, é trazer os talentos cá para fora, mas primeiro vamos estar bem focados dentro da nossa cabeça para ela não... como é que dizia aquela música? Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga, não é? Então é essa a situação. Vamos primeiro pôr juízo na cabeça, que é para depois o corpo também poder ir ao sítio, ok? Espero então que vocês tenham gostado, foi esta a minha visão em relação a esta grande festa na constelação do Touro, cá vos espero na próxima semana para mais um Conselhos Astrais. Beijinhos e abraços e até lá!